E aí pessoal, beleza? Eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, meu parceiro, que você é uma fraude Pode tentar, vem cá, tá vendo inteligente, traz a chave, eu aluguei no apartamento totalmente assim Tu tá vendo mano que agora é pior, tô cantando tipo meu que ó, pega o microfone e senta a folha, quero ver fazer melhor Vou chegar te batendo no passo a passo, cê falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou, porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil, só que pra um recenário que é burro Sem maldade você já vai perder, sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP, dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde em seguido E aí pessoal, meu parceiro, eu também tenho um bolão pra te falar Você pegou a força, mas dessa vez você também tem a mala Cê entendeu? Porque você é trapo nas ideias Entra a mochilinha que cê pegou, eu sou muito mais livre aqui na plateia Cê entendeu? Para, sem maldade você tá Sem maldade você tá cheirando um cal Eu sou muito mais o TM7 no palco Se é mais uma rima, já vi que não vai mandar então pode ser É melhor mandar mesmo fumando pra ver se ele crita pra você Porque você tá uma bosta mamãe, eu sou fabuloso O Apolo vai na mochilinha, você é o bobada no bolso Eu vou computar te amarras, atavo com o motivation Cara, camisa, cara não muda, eu vou te matar pro triângulo das perguntas Você é o meu verso é mais profundo, sou pirata do Caíbe, te espero no fim do mundo Se ela é piata, muda pro triângulo das perguntas Você vai pro triângulo nas saias justas Falando Tiago pra arrancar vindo Renovar o contrato que eu tô fazendo bonito Tá bom, sem talento Renovar o contrato e ver se tem talento Mas agora eu tô fazendo um pensamento Só tô falando pra tu repensar o investimento Arrepentar o investimento Cê tá falando isso que é coisa de momento Sem se dar um Tiago querendo me atacar Isso tudo é inveja para tá no meu lugar No seu lugar, no seu playboy Nem se tem o nosso ideia que a realidade dói Fiz uma referência, você quer me atacar Cê não tem preferência, não se põe no seu lugar Mas você se torne, isso saiu da sua língua Se não falou o nome, tem coragem É mais expulsão ainda Cadê você? E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Se fudeu Se fudeu Vai pra fala Vai pra fala Igual a bola Igual a bola É só de um mala Só de um mala Meu mano, sabe que agora eu sou sacai Falou um monte de bagulho Mas já vi que do neve cai Oh Cê quer falar do cã de meu mano Só que você sabe que você é muito Tá matando, improvisado Você tá matando, cara Não, você é ligado Não, você sabe, mano Que você vai te amassar Então espera Meu mano Sabe agora que cê vai ficar pegado Só na hora do cã de meu mano Falou, grau, grau, grau Falou, grau, grau, grau Vai te atacou Se você vai deixar Ok, ok Quer ser um tubarão Mas nem cima Você não navega Mano, você é feiro, não flaga Essas ideias agora Não te pego e não flaga Por que se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo Né em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que é na refém É nóis sabe Mas nós arrebaça Vamos notar mais as rimas Eles quer curtir o clima Já sabe fazer o show Nególi não vir pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Mas mostra o meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando 100% Eu sou pra mais, eu sei que é você Que bom, você vai ver Mano, o namorado não vai se fugir Vai me deixar no chão Eu deitado, tô rimando mais que você Tinha em dentro A luz é pra tentar Tá ligado que não falava Você sabe, meu mano, eu vou te exterminar Eu tô armado, você é meu alvo E eu tô calmo, então lá tenha calma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito Que vale todas as palmas da tua vida Você vai nessa queda, você não quer cruzão Vou falar que agora você vai ficar no chão Porque nunca vai ter como tocar Você tá ligado, eu vou te amassar E eu não preciso abaixar meu calão Até porque você vai ficar no chão Com certeza vocês sabem que é essa situação Te derrubo com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Você tá nessa queda como é Eu vou te bater E com certeza não tem como você passar Porque você vai botar de ré Cadu bem, eu conto com a fé E conto pra te aniquilar Não adianta você vir com essa daí Que você tá ligado Que o padrão tá te amassando Olha no seu olhar E no momento eu temi Eu já falei pra você Vem calma e respira É engraçado Pelo menos Quando a gente vai botar de ré Vem calma e respira Tranquilo de quebra te mata Mano, você sabe, você é fraco Tenta mostrar o seu flow Nóis Vem tranquilo, parceiro Seu jogo de acabo No ultima Você falou que só manda eu te laro Porque sou amiga Mentira, você é fraco Se você conseguisse isso Você faria isso Mas mano, eu só vou ver Você falou Você chaco, meu mano Você tá ligado soltando um carro adentro Então foi falta Falta ou vou Falta o cor-de lá e falta Se eu ficar amassado igual a você, você tá tirando o meu, na moral Porque eu não consigo retroceder, porque eu tenho nem pra harmonização facial Mas na volta, tranquilão, me te drama mais você não Para de meter o loucão, você vai chutar o balde, você não vai errar nesse round Porque o balde é terceiro e você já caiu no chão Fala pra você cair no chão, mano, você é triste Eu faço hit Olha o magrão apoiando pro beat Eu tô passando a rima porque você tá acima, tá sozinho Tá ligado até mas eu tô amassada pro Johnny que é o seu camis Não apanha pro beat, mano, coelho, eu tô trocando ideia Tentando mandar uma rima melhor do que aquela, toda nova nunca é pé Eu posso apanhar até lá pro beat, fico tranquilo que é de coração Mas agora você apanha pro beat, nascer com essa tua batida é pro magrão, vai lá Mas ok, agora sou eu rima e você sabe, meu mano, que eu dou show Tem flow, acabo contigo no gol Quando você não vai, você vê que agora, meu mano, o seu terror já chegou É padrão, sou cabuloso, sabe que eu não sou horroroso Esqueci de tirar tudo no bolso Cara, negão, cê é montrão Me chorou, eu tô vendo tudo aqui, se tá com medo Você tá ligado, mano, faz parte do enredo Venho no faroim, barpedio pra começar, depois mando eu Acho que é um arrego, tudo bem Relaxa, mano, sua ideia é nova, essa é a prova Você pediu um arrego, mas deixa que eu te carrego pra cova Fica tranquilo, cê tá ligado, que é, tem uma carinha Eu disponibilizei pra você uma cova tranquila, meu mano Quentinha, onde você passa o resto da sua vida Agora, meu mano, é a hora de cortar Você não vai suportar em cima dessa batida Mano, eu nem sabia que era bate e volta Mas eu vou bater e você vai voltar Cê acabou também de descobrir Eu descobri que você não vai rimar E também que você vai perder Cê falou que é a cova quentinha Na verdade, mano, a cova tá quente Só seu corpo morto aqui que tá fria Cê entendeu? E hoje, cante, você entrou numa fria Eu vou falar com o que é a fita Sua rima agora foi patifaria Já começar, deixei sem começar Nessa fita eu vou falar pra você Você começando ou não A ordem dos fatores não vão ter o fato de cê morrer Eu não vou morrer Porque cê ia apagar o pau Seu corpo fica fria Na hora rima, falta concordância e amor pau Ei, você tá ligado, mano Isso é normal Agora eu vou desinar na vaqueca E mamando e mostrando como eu sou letal Aí, meu parceiro, eu vou falar pra você Eu sou cria da rua Em vez de ser certo nas palavras Eu prefiro ser certo na postura Certo, certo? Desse jeito Agora eu vou te explicar a tática Minha foto não é certa Minha foto não é certa Esse é certo, só na gramática Ele prefere ser certo na postura Hip-hop e improvisação Se você for certo na sua postura Cê não fez mais que sua obrigação Ei Você tá ligado, mano Que agora a roupa te situa Você é mons, conheço Hip-hop e hip-hop Tá gaguejando, não tá interagindo Eu não fiz mais que a obrigação E nem sua própria obrigação Que cê tá cumprindo Agora já tá interagindo Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta Eu sei que lá tem cabelo longo Eu não sabia Cê sabe, meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe, conduta Mentira no caso é você Corda, bigode e de perna curta Olha, cê sabe, se dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo a verdade e vocês me corroem Foi isso que você fez agora Tá ligado, parceiro Que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Confiei com as palavras do vão Porque com ele disse Eu tô doado e perdor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engadilha Você é que nem a duração Mas o meu brinquedo não pega na filha Então você escuta que eu atropelar com você